Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 11 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro quanto em seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então assine o canal, para não perder nada. Mercúrio migra para Aquário e para o setor de seu mapa que rege a comunidade no início desta manhã, querido Ares, trazendo mais consciência para o coletivo e seu lugar dentro dele. Enquanto isso, a lua de Libra compartilha uma doce troca com Saturno, incentivando você a começar cedo, para que possa lidar com suas responsabilidades antes de se concentrar no lazer do fim de semana. Você notará uma mudança quando Luna migrar para o taciturno escorpião, formando uma quadratura dura com Mercúrio que pode ameaçar a vibração. Fique atento a comportamentos mesquinhos ou ciumentos e tente não morder a isca se alguém estiver tentando mexer na panela. Enquanto o dia indica que você vai se divertir muito, será prudente reservar um tempo pela manhã e concluir as tarefas que você deixou pendentes. Além disso, ajuste e coordene sua agenda com outros membros da família e colegas para que não surjam dificuldades ou mal-entendidos mais tarde. Você também pode receber boas notícias hoje. Embora os últimos dias possam ter deixado você correndo de uma tarefa para outra, você terá a chance de relaxar e aproveitar o lado mais leve da vida enquanto Luna faz sua estreia no harmonioso Libra. Aproveite essas vibrações de apoio adotando o autocuidado, o romance e a diplomacia, procurando maneiras de elevar seu humor. Fogos de artifício românticos podem surpreendê-lo no final da tarde, quando a Lua enfrenta Júpiter, então não tenha medo de se expor se alguém especial chamar sua atenção. Enquanto isso, Mercúrio se alinha com Plutão, encorajando você a assumir seu poder no que diz respeito às ambições ocupacionais. Há muito mais acontecendo do que você imagina, e isso pode significar que você precisa ficar de fora da estranheza atual ou mergulhar de cabeça sem qualquer compreensão séria do que realmente está acontecendo. Mercúrio se muda para sua 11ª casa solar hoje, querido Ares, e a visitação de você estará até 2 de março. Este é um momento em que as conversas com amigos e várias atividades de networking aumentam e oferecem experiências de aprendizado. Suas ideias são especialmente progressivas e não convencionais durante este ciclo. Você está questionando as regras pelas quais normalmente vive e expandindo sua mente. Nem todas essas ideias irão necessariamente durar ou levar a novos projetos, mas é um momento de sonhar com novas possibilidades e possíveis soluções para problemas. O processo pode ser emocionante. Você está especialmente interessado em passar tempo com pessoas que pensam como você. As interações sociais são mais frequentes, leves e divertidas durante este ciclo. Você está especialmente preocupado em ser feliz, se divertir e se conectar com pessoas que o aceitam como você. Hoje, ideias, mídia e projetos e atividades de interesse especial podem ajudá-lo a se curar. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Conecte-se, Ares. Você pode se sentir mais sociável do que o normal quando Mercúrio entra em Aquário hoje. Este trânsito mercurial pode ajudá-lo a expandir sua maior comunidade profissional online e offline. Mercúrio está se sentindo amigável, permitindo que você se envolva com novas conexões próximas e distantes. Mas você pode ser atraído por pessoas incomuns, oportunidades de networking não convencionais ou entidades profissionais incrivelmente individualistas. Além disso, Mercúrio em Aquário também pode implorar para que você mergulhe em seu nicho de aspirações profissionais. Pode ser hora de dar um passeio no lado selvagem com seus sonhos. Prestar atenção a todos os aspectos de suas finanças é importante neste momento, especialmente porque esta energia lunar estimula o equilíbrio, Ares. Portanto, é importante equilibrar os detalhes menores com os maiores. Você terá algumas ideias incríveis e se sentirá ansioso para fazer as coisas, mas tenha cuidado para não ter tanta energia interior que não saiba o que fazer com ela, o que pode resultar em procrastinação ou confusão. Equilíbrio é a chave. Escreva uma lista de suas aspirações e as maneiras pelas quais você pode alcançá-las. Pense com muito cuidado em qualquer coisa que você queira melhorar no futuro e sempre faça muitas pesquisas antes de se comprometer com qualquer coisa, Ares. Números da sorte. Seus números da sorte para 11 de fevereiro são 4, 8, 16, 24, 33, 20. Amor diário. Aperte o cinto para um ritmo picante enquanto o Mercúrio mental entra em sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online a partir de hoje, Ares. Nosso planeta mensageiro cósmico está subindo no céu. Você terá oportunidades de fazer networking e se conectar com outras pessoas com mais facilidade. Se solteiro, tente conhecer alguém novo por meio de seu círculo social ou eventos. O namoro online também será bastante auspicioso para você agora. Risos. Mais energia social e conexão estão sendo oferecidos, então tire a poeira de sua roupa favorita e prepare-se para se misturar. Você pode notar um pouco de sigilo em seu parceiro. Pode haver algo que eles não compartilhem com você, e isso pode ser evidente em seus rostos e maneirismos. Você também pode perceber que uma certa pessoa está prestando atenção indesejada ao seu parceiro, seja no local de trabalho ou em uma comunidade social da qual faz parte. Pode levar você a suspeitar que o fardo e a perturbação que aparecem no rosto de seu parceiro podem estar ligados a essa pessoa em particular. Seu parceiro, que antes elogiava você sem pedir, agora pode nem reconhecer uma reforma que você fez. Seu parceiro, que pode ter considerado seus problemas como o deles, agora pode nem mesmo ouvir os acontecimentos do seu dia. Você precisa encontrar a abelha no capô e lidar com o que quer que esteja afetando o seu parceiro. Você deve perceber que qualquer que seja o problema com o qual eles estão lidando, está alimentando sua saúde mental, fazendo com que eles permaneçam alheios e distraídos a tudo ao seu redor. Eles podem estar evitando você e seu relacionamento sem culpa própria. Você precisa manter a calma enquanto confronta seu parceiro sobre o que de ruim está acontecendo em seu relacionamento. No trabalho Seu senso de humor é seu maior trunfo. Faça o melhor uso dele para preencher a lacuna entre você e seus superiores. As sicons são a melhor saída, então tente pensar nisso quando enfrentar a queimadura, em vez de levar as palavras duras ao coração. Os cartões mostram que você pode receber dinheiro de fontes inesperadas. Você se sente satisfeito com suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de mutualidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em Libra e na sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que isso acontece e quais são as coisas que você pode fazer de maneira diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade de trabalho duro. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a aparecer totalmente em relação a você e vice-versa. Saúde. Antes de se esforçar demais em sua nova dieta e ou regime de exercícios, certifique-se de que é disso que você precisa. Seguir um padrão artificial estabelecido por outra pessoa não será necessariamente bom para você. É hora de você entender o que precisa e traçar um novo cronograma que seja mais adequado às suas necessidades e personalidade do que ao que os outros pensam de você. Suas ideias criativas são apreciadas por aqueles ao seu redor, então tente não guardá-las para você hoje. Compartilhe essas ideias com aqueles em quem você confia para ajudá-lo a avançar em sua carreira, Ares. Equilibrar o chakra da garganta o ajudará a se sentir mais à vontade para falar. O onyx preto é um cristal protetor que o impedirá de assumir a negatividade dos outros hoje. Mantenha um pedaço de onyx preto com você ao longo do dia para ajudá-lo a manter a energia positiva. O brócolis é uma fonte fantástica de vitaminas C e K, além de fibras. Tente incluir o brócolis cru ou cozido no vapor em sua dieta hoje para um aumento de energia e nutrição. Família e amigos. Você está preparado para ouvir os outros e pode se deparar com alguém que fala sem parar sobre a vida e o amor. Você está com sorte. Essa pessoa pode orá-lo com um relacionamento perfeito para toda a vida. Planeje mais reuniões com essa pessoa e não tenha vergonha de abordá-la quando necessário. As pessoas estão na frente no centro para você hoje, Ares, então vá em frente com o coração na manga e veja aonde isso leva. A lua está voando por Libra e sua sétima casa de relacionamentos individuais e, enquanto ela está aqui, ela está esquentando sua vida amorosa. Este trânsito recebe um feixe poderoso, no entanto, como la luna forma uma forte oposição ao ilimitado Júpiter, atualmente em seu signo e sua primeira casa de auto-expressão e ação. Essa energia não é necessariamente ruim, mas é extremamente poderosa. Então tome cuidado como você se dirige às pessoas hoje. Eles podem ser extremamente receptivos aos seus avanços, mas se você for muito forte, há uma chance de que seus esforços saiam pela culatra. Apenas considere como você está se saindo e você deve ser capaz de fazer trancos e barrancos com alguém especial agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!